Com Deus Quando Deus me deita, quando Deus me levanta, comigo eu calo, comigo eu fico tonto Eu bato em um papo, eu bato em um ponto Eu tomo um drink, eu fico tonto Com Deus me deita, quando Deus me levanta, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato em um papo, eu bato em um ponto Eu tomo um drink, eu fico tonto Com Deus me deita, quando Deus me levanta, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato em um papo, eu bato em um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Eu tomo um drink e eu fico tonto Eu tomo um drink e eu fico tonto